A gente compreende as frustrações com o discurso do Bolsonaro às Nações Unidas. Mas é preciso entender que ali foi apenas uma exceção, a regra é outra. As Nações Unidas foram sempre o palco mundial dos grandes debates, porque ali todo mundo tem direito a falar, inclusive a dizer besteiras ou disparates. Mas também houve momentos dignificantes e históricos, como foi aquele da França de Jacques Chirac. O Jacques Chirac, que aliás faleceu nesta quinta-feira, dia 26 de setembro de 2019. Aquele momento foi o ano de 2002, quando a França, que ainda mantinha aquela postura de grandeza, de orgulho nacional, enfrentou os Estados Unidos e se levantou contra a decisão do presidente George Bush e do primeiro-ministro, o trabalhista e socialista Tony Blair, de invadir o Iraque. Olha aqui o Chirac, o Jacques Chirac. Não era nenhum homem de esquerda, muito pelo contrário. Ele era um homem de direita, um golista, na mais nobre tradição. Então, o Jacques Chirac dizia que o Iraque não representava, naquele momento, nenhuma ameaça imediata que justificasse a invasão daquele país, que acabou ocorrendo por determinação do Bush e do Tony Blair. Tony Blair, sim, que era um homem de esquerda e estava com a direita. Aliás, isso é uma coisa muito complicada de entender, porque, inclusive, os sucessores de Chirac, inclusive um se dizendo golista, que foi o Sarkozy, esse de direita, e o François Hollande, que chegou a ser pior do que o Sarkozy, esses homens desviaram o sentido da França e aquelas posições da França, e tornando aquele país golista e napoleônico, um dos países mais submissos aos Estados Unidos e a sua política neoliberal. Em Nações Unidas, a ONU teve o privilégio de ouvir o discurso do chanceler de Chirac, o Dominique de Villepin, que depois se tornou primeiro-ministro e ocupou outros cargos ministeriais nos dois governos do Chirac. E foi lá que o Dominique de Villepin, que é também outro golista, escreveu vários livros sobre o general de Gaulle e sobre Napoleão. Então, o Dominique de Villepin afirmou a posição de soberania daquela França ainda nacionalista. Hoje não é mais. Hoje a França é totalmente neoliberal, justamente por causa de seus presidentes, tanto socialistas quanto de direita. Chirac acabou pagando caro por aquela sua rebeldia em relação aos Estados Unidos. porque os americanos, junto lá com os ingleses e alguns europeus, mais sabujo aos interesses de Washington, sabotaram a administração do Jacques Chirac e também o seu partido, acabando por derrotá-lo nas eleições que se seguiriam ao seu segundo mandato. Ele já não era candidato e nem mais podia ser. Ele passou 12 anos à frente da França. Mas foi um exemplo de equilíbrio, sobretudo em termos de política internacional. Ele era ainda um defensor intransigente do francês, a língua francesa que ele via ameaçada de morte, se não houvesse um tipo de atitude francesa para defender a sua língua pátria. E foi por isso que ele organizou a fundação da França 24, que se tornou uma espécie de BBC e de CNN em termos de jornalismo mundial. Então ele conseguiu esta proeza, ainda que não tenha, hoje a França 24, que fala em árabe, fala também em francês, inglês e espanhol. Ela não tem o alcance nem da CNN, nem da BBC, mas representa um marco naquele isolamento que sofria a língua francesa. E hoje ela consegue, durante 24 horas, transmitir notícias, segundo, claro, o olhar do governo e do povo francês. Como faz os americanos com a CNN e os ingleses com a BBC. Mas está aí a França 24, transmitindo 24 horas por dia. E elevando novamente o francês como uma das línguas mais faladas e respeitadas no mundo. Inclusive, por causa da sua sólida cultura e tradição. E elevando novamente o francês como uma das línguas mais faladas no mundo.